Isso, virou BR Groupal. Groupal? Não, não. Eu não aguento mais, cara. Ai, Jesus, é treta ali, hein. Cranberry, boladão, esse aqui? É, cranberry, vamo embora. Bora, só por Deus. Vou cair em cima do prédio ali. Eu vou cair bem na ponte, mano. Vou cair na ponte também. Em cima do prédio. Eu vou cair direto nos escritórios. Vai indo de lado assim, mano. Caí na ponte. Tá caindo muita gente ali, velho. Ah, meu Deus, tô caindo... Tô caindo na tua frente, velho. Tem um monte de gente em cima do spread, já era. Tô sem arma nenhuma. Eu não sei se eu vou cair certinho na ponte. Eu juro pra ti que eu tinha bugado, mas não buguei. Ih, tá caindo gente pra caramba, hein. Nossa, mano. Eita, caralho. Ai, Jesus, quem tá na ponte ali na frente? Quem tá na frente ali? Mano, o spread tá lutado. Vamo pra parte comercial que é melhor. Aqui, aqui, mano, aqui. Cara, eu sei que eu tô em cima do poste. Pegaram o carro. Cara, eu tô num dos escritórios aqui de cranberry. Cês tão ligado onde é? Não sei onde é, pra direita. Tô caindo pra ali também. Vou cair pro escritório também. Cadê, 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 cadê? Porra, tão sem arma, galera, ainda. Jesus! Tô de chate, ganha 30 balas. Eu vou usar o caminhão me errar aqui. Doze! Quem que tá tirando já, mano? Não sei. E aí, vamos nos encontrar onde? Na igreja de Jesus? Eu tô na igreja. Tô saindo da igreja. Tô indo pra igreja, então. Vou te comercial do lado da igreja. Lado direito da igreja, saindo pela frente. Tá, beleza. Nossa, mano, achei muita bala de doze, velho. Vamo ganhar essa porra! Eu sei que tem um grupo aqui com a gente, então a gente tem que matar eles aí. É obrigação, mano. É honra, né, cara? Exato. Nosso nome tá em jogo. Exato. Mas deixa eu botar aqui a skin. Ó, tô com coisa de espantalho na cara, viu? Também vou botar. Aí. Cara, eu só acho muito estranho de... Nossa, enfim, já. Opa, mais um colete. Peguei pra vocês, tá? Pega aí, eu tô só de pistolinha. Tá. Cara, eu não sei como ir daqui pra... Agora já sei, já me encontrou. Pronto. Peguei munição. Ih, aqui abriram, velho. Não consigo levar uma cara pra vocês. Foi ou não? Ó, ó. Não, não, não. Quantos vocês tão perto da igreja? Tamo pra igreja. Vamo lá, pra igreja regressões. Hoje é dia. Caraca, mano, eu tô indo no meio da rua mesmo, velho. Que se dane, velho. Bom, pelo menos agora tamo em cinco pessoas, cara. Vai ser um pouco melhor do que... Ui, achei uma doze. Tá bom. Ah, tô chegando aqui na igreja. Ó, vai entrar na igreja, tá? Vocês já tão aí dentro. Tô chegando, tô chegando na igreja. Parece que tem gente aqui. Leva pra igreja também. Vai, tô... Entrei na igreja. Por que não tem ninguém aqui... Vou levar uma R15 pra alguém porque eu tô fazendo... Tá, eu só tô de choque. Eu só tô de choque. Eu nem quero R15, velho. Eu não consigo jogar com isso. Eu tô na onde o padre reza, tá ligado? Escritoria do padre. Cheguei aqui também. Tá atrás de alguém. Tá atrás de mim tu não tá não. Tô sim, olha pra trás. Oba. Ó, já lutearam aqui. Nossa, mano, a igreja tá muito longe de mim. Já lutearam a igreja. Caralho, tem um cara aqui do meu lado. Onde, onde, onde? Só se esconde. Só se esconde. Corre, irmão. Corre em zig-zag. Vamos salvar ele. Vamos lá. Droga, 75 de HP, mano. Cheguei. Corre. Entra pra dentro de prédio, sei lá. Já lutearam a igreja, já lutearam a igreja, caralho. Ó, eu tenho um colete aqui, ó. Vou dropar aqui, ó. Dropar aqui o colete. Sua, suave, kit. Entra no lugar que tinha medkit. Chega lá, quem tá sem colete. Cês não querem encontrar o cara não, velho? Vai ajudar o cara lá. Quem tá sem água, mano. Tá melhor, né? É um shotgun, velho. Vamos atrás do Stux. Stux, cadê você, Stux? Divide aí, divide aí. Ó, o carro da polícia vindo aí, galera. Cuidado, cuidado. Não sai, não sai. Entra, entra na igreja. Entra na igreja. Se esconde. Cuidado, galera. Cuidado, cuidado. Tem com ele ali, ó. Matei, matei. Volta, 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 volta. Morreu. O cara ali na frente. Caraca, tinha que ter voltado. Ai, meu Deus. Era pra volta. Tô vendo, tô vendo. Andarilho, é da R, cara. Ô, Jock Fuser. Tá matando a gente, caralho. Vai morrer nessa porra, cara. É Andarilho. É Andarilho. Batei dois, batei dois. Andarilho, filha da puta. Que isso, gente? Andarilho me matou, cara. Sacanagem. Ô, Andarilho. Como é que eu ia saber que era vocês, cara? Meus irmãos. Não. Eu tô aqui. Mas como é que os caras conseguiram achar, velho? Tem mais loot aqui, cara. Caraca, mano. Tem mais loot aqui do que não sei o que, velho. Cara, eu tenho que ficar offline nice, velho. Deixa eu ficar offline nice, cara. Ai, meu Jesus. Então, eu já bota? Só ou já bota? É, velho. Você quer dar um sal por Deus, velho? Quer dar um sal por Deus, Jesus? Calma aí. Eu tenho que achar uma M4 aqui no meio disso e tudo aqui. Eu tinha a R15, só tava acertado. Pega a R15 aí, meu irmão. Eu tenho que achar... Vamos rezar pros caras aqui. Vamos dar uma, dois, três aqui? Vamos chamar. É melhor ir pra outra sala. Vamos pra outra sala. Vamos pra outra palha. Ai, eu adoro ele. Aqui, cara. Tem mani só pra caralho de R15. Vem cá, vamos aqui. Tem 300 baletas. Eu não consigo puxar ninguém, velho. Esses caras morreram ali, velho. Esses caras são... Morreram e eu tô falando pra caceta ali, velho. Caralho. Aqui, eu vou... Ó, vou dar... Tem quantas balas de R15? Zerado? Deu... Toma na sala de 17. Toma 150 aqui, ó. Calma aí, calma aí que... Eu budei errado. Cento e... Ai, tem cara da frente. Calma, cara. Calma, 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 calma. Prepara, prepara. Atira. Cuida aí, se cuida aí. Tira a cabeça daí, cara. Que a cabeça aí é uma só, tá ligado? Valeu, cara. Valeu, meu irmão. Valeu, Link. Ó, cuidado. Matamos, matamos. Jolie, matamos a genéia Jolie. Ai, mais um, mais um, mais um. Cuidado, 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 cuidado. Morreu, não. Morreu, não. Morreu, não. Matamos, matamos, matamos. Se esconde, se esconde a boteira. Se esconde, tem mais. Aí atrás é ruim, cara. Aí atrás é ruim, hein. Meu Deus, seu filho da puta. Que sorte. Meu Deus do céu. Fala aí, Saga Pistone. Ai, meu Jesus. Meu Deus, cara. Avisa que é BR. Grita que é BR. É BR. Eu sou BR aqui, ó. Então, cara, vocês não matam a gente, não? A gente quer sair vivo daqui. Pode ser? Eu vou matar. Então, beleza. Já bota. Bora, bora, bora. Valeu. Valeu, meu irmão. Tô aqui, olha a porta. Valeu, meu irmão. Valeu. Meu irmão aí, velho. Eu não sabia que era tu não. Não, de boa, velho. Boa sorte aí, velhão. Esse cara tá... Já é. Esse cara tá ferrado aqui. Show, show. Valeu. Vambora, já bota. Calma aí, calma aí, calma aí. Deixa eu pegar aqui bala. Boa sorte aí, meu irmão. Boa sorte aí. Boa sorte, valeu. Vambora, já botei. Jesus do céu, cara. O que que foi isso? Deu ruim, mano. Deu ruim. Porra, nossos parceiros morreram. Eu ainda acho que vai dar alguma coisa nessa partida. Faltam 34 players, né? É. Dá pra... Dá pra... Dá pra... Dá pra dar, né? Dá pra dar. Dá pra dar. Aonde, aonde, aonde? Não sei, tá escutando. Pô, mas cara, a gente fez uma chacina ali naquela igreja, você viu? Mano, você é doido? Eu matei dois... Tipo, pior que eu matei os brasileiros, mano. Aí eu, tipo, não matei na hora porque... Ah, mas não tem como saber, né, cara? É, então. Ninguém falou nada pra ninguém. Só depois que mata que a gente vê. Que era bem. Bom, vamos ver aqui. Cadê o airdrop? Que eu não tô vendo mesmo, meu irmão. Eu não tô vendo. Eu acho que ele caiu mais... Ali na frente! Aqui em cima, aqui em cima! Uh! Ah, não, 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 não! Calma, calma, calma. Se a Butcher fazer o seguinte, eu vou subir devagarzinho com o carro. Opa! O airbomb, vamos esperar ele passar. Ah, bomba, 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 bomba. É, vamos esperar passar. Eu acho que era bom tirar o pé aqui, você acha? É melhor, eu vou largar o carro aqui. Tira os mais plug. Entra aí que eu já tô subindo aqui, velho. Vai lá, meu irmão. Pega lá essa porra. Eu te dou cobertura. Bora. Ó, eu vou pegar a coisa pra mim e pra você, beleza? Beleza. Pega tudo que eu consegui. Pega tudo rápido e aí a gente sai... Depois de vídeo. Porque ali... Ali é treta. É treta. É treta sinistra. 27 players vivos. Será que tem nego lá, velho? Deixa eu ver. Pode ir, meu irmão. Pode ir que eu tô olhando na redondeza aqui. Não, não, não. Tem ninguém. Cara, eu vou pegar e vazar, velho. Nossa, ele cai num lugar muito ruim. Muito. E o carro tá longe, hein? O cara nem vai conseguir achar, velho. Não. Ai! Não acredito. Morreu? Não, mas não morreu, não. Calma, calma. Eu vou pegar, então. Calma aí que eu vou pegar. Ai, eu caí também! Que merda! Não, fudeu, cara. Vamos dar volta. Vamos dar volta. Vamos conseguir. Aqui, por aqui. Por aqui por cima. Ai, meu Deus, cara. Caiu no pior lugar de todos. É a drop, cara? Opa, 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 opa. Não, não, não. A gente vai dar bomba de novo. Também. Cara, esse aí é o airdrop mais cheio, que é o primeiro? Ah, é o que vem com a Snipe, Gear Switch e... É. E as quinas Pantalho também. Sim, pega... Se você achar o da Abóbora, deixa pra mim, que eu ainda não consigo. Cara, o da Abóbora você nunca vai achar no Metal Royale. Você só vai achar em servidor normal. É o zumbi do servidor normal. Sugestão é entrar no servidor PVE. E aí você mata o zumbi, que é o zumbi com a cabeça de abóbora. E aí se ele não soltar morcego no final... Conseguiu, vou pegar. Vai, vai lá, cara, vai lá. Se ele não soltar morcego, como é que é? Se ele não soltar morcego, ele é o zumbi que dropa a skin fixa da Abóbora. Se ele soltar o morcego e dar dano, ele é o zumbi da travessura. Tá ligado? Ele é o zumbi que solta a skin, que você morrer e perdeu. Mano, ó, eu dei um drop aqui no... Dropou? Me joguei. Então, beleza. Ah, bomba, 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 jabuti. Guarda aí, meu irmão. Guarda aí. Caralho, Jesus, a morra tá vindo em mim. Jesus! Ó, eu tô aqui nessa arvorezinha aqui. Nossa. Tá. Quer que eu tente pegar o nosso carro, cara? Ah, você que sabe, mano. Eu acho que vai ser bom. Calma aí. Deixa eu colocar aqui no switch, porque eu tô num lugar muito vulnerável aí. Boa, você esconde aí que eu tô 25 players faltando, cara. Caraca, velho. Até que a gente tá bem, hein, mano. Não é por nada, não, mano. Tão indo bem, cara. Será que a dupla jabutinha narilho chega lá no final? Eu acho que chega, hein, velho. Mano, eu sei que uma vez eu tava jogando um de 5. E aí, velho, tipo, só sobrou eu. Eu fiquei mocadinho na Blackberry, velho. Deu certo. A melhor estratégia do Beto do Royale é se mocar na Blackberry, velho. Exatamente. Mano, ó, tá vendo que tem uma casinha ali, perto de onde tava o drop? Direção... É... Em 5 aqui pra E. Tá, tá. Acho que eu sei qual que é. Uma cabana? É, tipo, tem uma cabana com coisa em volta, assim. Sei. Então, eu tô tentando nela aqui, porque eu sei que o que luteou, velho. Tô chegando ali, então. Beleza. Tô devagarzinho aqui, só que não. Pode tentar... Ah, tô vendo, tô te vendo. Tô chegando no carro, cara. Ah, já lutearam aqui, velho. Uh! Tô vendo de aqui ser mapeio, gente. Deixa eu ver. Vamos lá, cara. Você tem o primeiro kit socorro aí? Só pra saber. Tenho, tenho, tenho. Relaxa. Muito pouco. Eu tenho 12. Eu vou dividir. Você pode me dar um, que eu tenho um só aqui. Não, eu vou te dar 6. Cara, tamo no top 10 já. Top 10 não. Top 5 se bobear, porque... Com certeza. É, por aí. Grupo. Calma aí, calma aí. Vamos ter um aqui. Oh, 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 oh. Regula, 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 regula. Ó, vou dropar aqui, vou dropar aqui. Calma. Não, vou ter pra usar. Calma, sai. Aí. Aí, drop. Vou dar 6. Tá muito estiloso, hein, Chewbacca. Ô, Jabuti. Você quer que eu te dê a sniper? Não, pode ficar com ela. Fico com ela. Beleza. Eu tô sabendo jogar bem da sniper até. Aí sim, hein. Porra. É, mano. A sniper no final, porra, cara. É um adianto, você não tem noção, velho. Ajuda, velho. Tô ligado, mano. Sem risco. E que teve uma vez que eu ganhei uma que eu ganhei de sniper no final. O gajo vai sair, mas vai ser... Ubas e Lone Pine vai acabar. Aqui que eu quero vir, ó. Tá ligado? Lone Pine. Para a gente poder dar uma olhada, ver se tem... Acha carro. Aqui, geralmente, tu dropa muito carro nessas... Nessas casas aqui. Cara, não para, velho. Torcendo que dê, mano. Que você não é perro. Só te falar que eu nunca entrei nesse condomínio aqui. Nunca entrou? Aqui, cara. É um dos melhores lugares do jogo, do Battle Royale, pra vir. Pra lutear. Ó, tem um carro ali na frente, tá vendo? Um Jeep. Ó, aí a gente pega ele já. Pronto. Mano, que lugar bonito aqui, velho. Sério. Aqui é, é bairro nobre do Battle Royale. É, então. Essas casas são caras pra caramba. Já foram, cara, antes de um dia. É, então. Agora, né. Caso do... Apocalipse. Apocalipse. Parece que nem lutearam aqui, mano. Não tá dando essa impressão. Só vou entrar nessa casa pra ver. Não, às vezes tá vazio. Às vezes não lutea. Não faz nada. Caraca, mano. O carro tá inteirinho, cara. Tá inteiro. Vamos lutear? Rápido. Ah, sei lá, velho. Olha. É melhor não. Já tamo com um lute bom, cara. É verdade. Colete, essas coisas. Vai que tem um gringuei cagando ali. É verdade. De 12. Tamo em 6. A gente tá relativamente seguro. Relativamente. A gente pode ficar por aqui. Eu tô com bastante bala. Que tal... Ah, não. Melhor não. Melhor não. Eu ia falar isso aqui do mal, mas ia chamar a atenção. Bacacinha. É, deixa aquele carro ali. Ninguém vai pegar. Agora, vamos... Esse carro tá inteiro. Temos gasolina sobrando. Não tem ninguém ali pra frente. Eu espero. Tô, mano. Tô jolindo tudo, velho. Então, essa aqui é nossa. Temos 14 players faltando, meu irmão. Calma, é onde? É onde? Ah, lá do outro lado. Lá pra frente. Tem um outro carro ali, cara, que a gente pode tentar pegar a gasolina dele. Olha aqui, ó. Bora lá, bora lá. Olha aqui na frente, ó. Vale a pena, vale a pena. Cara, eu tô achando, Jabuti, que vai acabar em Spence Hills, na montanha, cara. Puta, se acabar na montanha... É, o Sniper está bem. O Sniper está bem. Se ficar lá em cima, a gente já podia esperar na montanha, se você quiser. Ah, mano. Acho que era melhor, porque, mano... Ó, 13 vivos. 13? 13 vivos. Se pá, ele tá no top 3. Se pá. Se bobear, se bobear. Ou tem vários grupinhos de todos. Ah, é. Sobrando, né? Tipo, sobraram... Seis duplas, assim, sei lá. É, então. Então, nunca se sabe. Você tá muito bugado pra mim aqui, cara. Parece que você tá batendo palma aqui. Ah, você tá batendo palma, de verdade? Não, não, não tô. Tipo, tá realmente bugado. Eu não preciso de uma tensão, cara. Pac, pac, pac. Bom, ok. Aqui, tá seguro. Ó, airdrop. Airdrop? Não, acho que é a Airbob já, velho. Vamos ver. Airbob não é airdrop. E se bobear, vai cair na montanha, mas vamos... Ah, se cair, velho. Mais um dos Sniper. Caiu aqui na nossa frente. Oxi. Quer tentar? Bora, mano. Vamos tentar, cara. Ai, mano. Já tô com a chota de ganhar na ponta. Ai, meu Jesus. Vai atrair treta, mas tudo bem. Dei minuto. De bolinha. Vai sair na montanha, mais do que certeza. Vai, vai sair na montanha, meu irmão. Aqui na esquerda. Cara, eu já terminei live de Battle Roller aqui. Caraca, velho. Aqui, velho. Aqui é uma treta louca, cara. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Estava bebendo água, velho. Imagina nessas pedras tem, tipo, cinco players. Escondido, camuflado. Uma vez achei, velho. Você não tá entendendo, mano. Quanto que é chato isso. Hum, tá tudo fechado aqui em Jabuti. Mentira. Olha quanta arma e munição de AR-15 aqui. Quer tentar? Dá uma olhada? Tem bala de 12 também. Pode pegar, cara. Pode pegar, pode pegar. Mano, eu vou abrir na shotgun isso aqui, velho. Vai saber. É verdade, cara. Vai saber. Porque, mano, outro esquema também, velho. Tipo, pô, juntar os cinco negros do jogo, tipo, e ficar cada um numa casinha com uma shotgun, velho. Pô, aí sim. Cada um no canto. Só marcando aqui. Eu espero... Olha, a drop tá aqui na nossa frente. Jabota, o que você quer fazer, cara? Tem duas opções, velhão. A gente vai pra cima, ou você que tá de sniper, você pode ficar filmando os caras de longe. Pode ser. Tipo... Tipo um carro que tá vindo ali na frente, um carro afilmaçando a polícia. Vê se tem polícia... Vê se tem alguém ali dentro, cara, com a sua sniper. Calma, mano. A sniper não tá muito boa pra ver. Não, né? Tem. Tem. Então, é o seguinte, o cara... Vai tentar arriscar o tiro? Cara, tenta arriscar o tiro no cara lá. Vai, eu vou ficar de pinóculo olhando. Vai lá, vai. Não, foi muito acima. Baixo, abaixo. Eu acho que nem escutou o tiro, velho. Não. Calma. De novo. Foi um pouco pra cima, um pouco mais pra baixo. Calma, calma. Respira. Calma. Acertou o carro? Acertou o carro. Atira mais uma. Atira mais uma pra... Eu vou tirar daqui também, cara. Eu quero... Eu quero explodir o carro dele. Calma. Caraca, tem nego ali, tem nego ali no... No... Calma. Tô vendo. Tenta pegar a desnive, Jabuti. Olha a bomba, Jabuti. A bomba... Tá vindo na sua direção. Cuidado. Cuida, cuida, cuida. Cuida, 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 Jabuti. Pelo daí, cara. Já saí, já saí. Pode cair aqui ou lá, tá ligado? Não sei. É, então. Nunca se sabe, velho. Você é louco. Caiu lá, caiu lá. Não. Caiu lá. Não. Olha os caras se matando. Deixa ele se matando. Isso, Jabuti. Não sei, cara. Deixa o seu binóculo aqui. Tô vendo. Tô vendo um, tô vendo um. Aonde? Calma. Acertei. Muito alto. Caraca, velho. Calma. Calma, velho. Eu não tô tendo muita noção de ser alto ou baixo. Eu quero olhar pra onde você tá atirando, pra poder ver se tá caindo no chão. Ah, SW. É SW. Beleza. Tô olhando pro Smoke. Mano, calma aí. Não é possível. Tô vendo um, tô vendo um. Pera. Pera. Tá ali atrás da árvore. Tem um loot, né? Tá ali atrás da árvore. O cara ainda tá atrás da árvore. Ele não vai sair dali. Aquele carro tá vazio, tá? Aquele carro da polícia ali. Tô vendo agora. Beleza. Bom, o gajo vai sair. Deixa eu ver onde a gente tá. H4. Tô seguro. Olha a bomba, olha a bomba, olha a bomba, olha a bomba. Jesus. Esse telhado protege? Não sei. Só por Deus. Ah, caiu lá. Caiu lá. Ah, que bom. Então é lá que tem muito player. É. Hum, já bota. E agora, cara? A gente invade ou a gente dá uma marcação aqui? Eu tô marcando, velho. É melhor marcar, né? Sniper é isso. Ó, tem um cara ali, velho. Tenho certeza que ele tá atrás daquela árvore ainda. SW, né? É, SW. Tô olhando pra trás às vezes só pra marcar. É. Como que se sabe. Ninguém pegou airdrop ou impressão minha? Ninguém pegou. Não tá ali o tipo de sniper. Pode crer. Ou o sniper morreu ali naquela treta da... É. Quem é essa, velho? Meu irmão. Que treta agora, hein? 10 players faltando, Jabot. 10 players. Eu sei, mano. Eu sei, velho. Caralho. 10 players, mano. Tipo, em top 3 fixo. Segura a minha mão, Jabuti. Tá, mano. Eu tô segurando o garginho. Olha a bomba, Jabuti. Se a bomba cair lá, é porque tem player, não é? É, é, é. É isso mesmo. É que tem player. Ou... Se cair aqui, porque acaba vendo a gente. Não, é lá. Explodiu o carro da polícia. Não, não explodiu, não. Não? Explodiu, explodiu. E bugou. Ele ficou novo de novo. Que bizarro. Que da hora, mano. Ah, mano. Eu tô olhando aqui com a snipera, velho. Uma sniper terceira pessoa. Que delícia. Que lindo, cara. Ó, mas é mais do que certeza que tem uns caras naquelas árvores ali. É mais do que certeza. Cara, o airdrop ali é porque tem player ali na escondida. Eles tão esperando, de repente... É, vai que a gente... Tipo, eles tão pensando, não, irmão. Vinha pra aqui. É, eles tão dizendo, tem cara de sniper. Mas, irmão, eu tô vendo um outro carro lá atrás. Deixa eu ver se... É um carro... Agora, não sei se é carro do jogo. Aquele carro quebrado. Eu acho que é o carro quebrado. Lá em SSW. SSW. Lá pra trás da montanha. Mas não é não, não é não. É carro fixo. Espero que seja, velho. Cara, olha só. H4. Onde a gente tá, pode começar a fechar, tá? Eu não sei se é onde a gente tá, vai ser protegido ainda ou não. A tendência é cada vez subir a montanha, cara. Acho que vai fechar na montanha mesmo. Abote. Isso é louco, velho. Se fechar na montanha vai ser... É treta. Pera aí que eu tô vendo mais fumaça ali atrás. Calma aí. Onde, onde, onde? Cadê o senhor? Tô aqui atrás. Tô te vendo, tô te vendo. Não, não é a fumaça não. É a fumaça do smoke que eu olhei. Eu achei que era smoke de carro. Clicar onde já era, então. Menos mal. Quer dizer, que eles não tem veículo. Sim. Tem mais airdrop vindo lá pra trás. É, eu vou lá no meu cantinho aqui. Nunca se sabe. Acho que eles saíram de lá. Não é possível. Será, cara? Opa! Airdrop. Mas acho que vai ser... Será que vai ser em cima da gente ou vai ser lá pra montanha? Acho que vai ser mais ou menos ali pra aquele campo aberto. Será? Pode ser. É bom que distrai a atenção dos caras e aí a gente pode ir no outro airdrop aqui na frente. É, então. Vamos ver, vamos ver. Vai ser na montanha, cara. É. Tenho quase certeza. Ou na arvorezinha. Duvido que vai ser. Ou para nas arvorezinhas. Quer ir lá? Ou você quer... Ai, mano. Vamos ficar de olho. Calma aí. Eu vou ficar marcando aqui que eu já tenho certeza que eles estão ali, velho. Então vamos marcar, então. Eles vão falar. Ó, outro airdrop. Vamos sair daqui. A grande virtude de um sniper é a paciência, né, Jabutinho? Exatamente, mano. Ó, você tava vendo um documentário, mano, de um maluco que ele ficou três dias marcando o mesmo lugar, velho. Três dias? Três dias marcando o mesmo lugar, velho. Anotando todas as horas que sai carro, entra carro, tudo na Guerra Fria, velho. Isso é louco, mano. Sniper? O que que era? Americano? Sniper, sniper. Russo? Não, era sniper, sei lá, velho. Eu sei que, mano, eu tava passando no History Channel. Que foda, mano. Imagina a câimbra do cara, né? Né? Gostoso, mano. Tudo adormecido, velho. E o cheirinho bom também que ficou ali, né, do resto. Três dias acordado? Porra, três dias acordado, velho. Não dá, não. Nem café, né? Eu não consigo nem com 30 quilos de pó de café. Né? Ó. Calma, calma, calma. Direção? Calma. Dois, player. Direção, tchakabum? Tô vendo, tô vendo, tô vendo, Jabuti. Tá o tiro aqui de trás, cara. Tá, mano, eu tô com poucas balas de sniper, mas nem custa nada. Pegaram pouco. Não, pegaram não. Estão vindo pra cá. Estão vindo pra cá. Calma, eu vou tentar acertar mais um. Nossa, pegou em cima! Pegou, pegou, acertou? Não, não, não pegou. Não, em cima, não acredito. Pra você, HHS. Porra, perdi ele de vista, caralho. Não. Calma aí, Jabuti. Não gasta tanta bala, senão. Opa, tá aqui, tá aqui na nossa frente. Aqui, recua pra trás. Tá ali na frente. WNW. WNW. Cuida, cuida, cuida. Pra não morrer. Já vi ele, já vi ele. Bota a cara, não. E o gás tá chegando aqui, Jabuti. É melhor fazer o seguinte, irmão. Vamos entrar na nossa carro aqui. Vem cá, vem cá. Recua, recua aqui pra trás. Entra no carro agora. 3, 2, 1. Entra, 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 entra. Tô ligado, eles tão cercando a gente. Bora, bora, bora vazar, velho. E a bomba vai cair ele na frente. Ó, deixa ele, deixa ele passar pra trás. Oi, eles tão ainda em NNW. Vamos tomar cuidado, velho. Tá, você quer ir pro water drop? Ou quer ir pra floresta? Ah, mano, vamos se mocar, velho. Vamos ficar aqui marcando esses caras? Vamos. Esses caras se besta, mano. Tá ali, Jabuti, ali. Onde? N, N, W, N, W. W, N, W. Ali. Tá pulando, tá tomando tiro. Acertei. Boa. Continua. Deitou, 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 deitou. Pega ele. Boa! Show, cara. Agora tem outro lá atrás, hein. É, tem um outro que tava lá junto com a gente. Será que é o seu Neo junto com ele ali? Ele tá lá, com certeza tá lá atrás ainda, luteando. É, então. Vamos cuidar nas suas costas aqui, Jabot, pra não dar mole aqui, cara. Eu acho que eu tô olhando aqui de sniper. Porra, mandou muito bem esse tiro de sniper do cara, hein. Aqui tá vindo a nossa frente. Ai, tô tomando tiro. Tô tomando tiro aqui na nossa frente. É... N, N, morri. Puta que pariu. Calma. Calma. Vai, Jabuti, leva essa porra, Jabuti. Calma. Isso, meu irmão. Qualquer coisa, você pega o carro e mete o pé, Jabuti. Pra garantir, cara. Calma. Ei, matei. Não. Mentira. Calma aí que eu tô vendo o tio marca de sniper. Vai no carro, pega o R15 e mete o pé, cara. Pra garantir. Mano, não acredito que acabou as balas, velho. Entra no carrão, hein. Calma, deixa eu pegar as balas aqui da sua R15 aqui. Pegar também o Magic Kit. Pode ter mais gente, Jabuti. Toma cuidado, velhão. Eu acho que eu vou comer ele, velho. Eu acho que eu vou comer aquele cara lá. Pega esse puto, cara. Pega esse puto. Vai pra cima dele, cara. Vou pegar. Ele tava com 60 de vida. Ele tá muito na merda, velho. Ele tá muito na merda. Passa por cima do carro, se der. Mas aí eu tô dando a volta aqui. Ele deve estar nas árvores. Não tô tendo visão dele ainda. Tô dando só uma bisoiada. Cara, eu vou passar aqui só por Deus, velho. Vai lá, meu irmão. O que aconteceu, mano? O que aconteceu, aconteceu. Vai com tudo, cara. Eu confio em você. Tu vai ganhar essa porra. Vai levar a gente. A montanha, velho. Ai, meu Deus. Eu não acredito. O que que houve? Ah, bom. Ah, bom. Beleza. O meu carro deu um 360. Ele tá dando tiro em mim. Tá dando tiro em mim e atrás de mim. Cadê? Cadê ele? Cadê ele? Cadê esse babaca? Vi ele, vi ele. Pega ele, já podia. Me acertou muito. Calma aí. Cuida, cuida. Deixa eu usar a Magic Kit. Tem mais, tem mais. Não é só ele, não. Ou ele tá acertando aqui em mim. Calma. Acabou minhas balas, velho. Puta, 3 de HP, velho. Como assim, mano? Calma aí, meu irmão. Não morre assim, não. Calma, calma. Não vou morrer assim, não, velho. Entra no casco, Jabuti. Entra no casco. Calma. Calma. Vou usar mais um. Essa parte final é muita concentração, cara. Eu tô vendo ele, eu tô vendo ele. Ele tá mirando aqui. Calma aí. Eu tenho que usar mais um Magic Kit. Ai, tô atuando no tiro de lado. Ou é ele? É ele. Arrombado. Eu tô vendo ele. Nossa, chegou, chegou o coito. Deixa eles se matarem, cara. Chegou o caralho, como é que é o nome? O gás. Ai, meu Deus. Corre. Bata o Magic, mete o pé, cara. Tá, tô botando aqui. Vermelho na bunda e seja feliz. Vai, pula aqui no carro. Vai, corre. Deu certo, deu certo. Correu. Vermelho na bunda, hein. Não se esqueça. Vermelho na bunda e bora, mano. Faltam quantos players da boutique que eu não tô vendo aqui? Nem eu tô conseguindo ver, velho. Caraca, mano. Eu sei que eu tô correndo pra montanha, que eu acho que é lá pra montanha. Bota o lado da montanha, que é o gás aí. Que tá safe. Caramba, vai acabar em cima da montanha. Pior lugar que tem. Nossa, meu health tá 14, tá 12. Fudeu, mano. Bota o kit médico. Para e bota o kit médico. Botei, botei. Bota dois de uma vez. É, então dois de HP. Não! Não, 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 não. Ai, gás maldito. Gás maldito. Não, eu tava rodando. Quarto lugar, velho. Ficamos em quarto, cara. Mas a gente chegou longe, hein, velho. Foi bom. Foi da ótima. Porra, chegamos no top 5 do Battle Roller grupal. Né, velho. Eu matei três, você matou quantos? Matei três também, cara. Ah, tá bom, mano. É, dá pra administrar, né? É. Que merda. Ai, Jesus. Ai, quase, cara. Quase. So close, so close. Quase chegamos na delícia. Hoje foi o dia do quase. Exatamente, velho. Então é isso, meus amigos. Espero ter gostado do vídeo de hoje. Por favor, deixa o teu like. Se possível, se inscreva no canal. E no canal do Jabuti e da galera que participou e morreu aqui no caminho, cara. Jabuti, considerações finais dessa partida, meu irmão? Mano, a gente jogou muito, velho. O que aconteceu é que o gás, infelizmente, ali, né, velho. O peito do Hulk é o mais forte de todos, cara. Exato. Não adianta. Nem o Thor segura ele. Beleza, galera. Muito obrigado e um forte abraço. Falou. Oh, hello, mano. Oi. Você é amigo, mano? É amigo. Oh, o que é isso? Foda? Oh, obrigado, meu amigo. Posso ficar com você? Oi. Ei, amigo. Ei, amigo. Ei, amigo. Falta comigo, mano. Só não me atira. Só não me atira, por favor. Posso ter você como amigo? Vamos, mano. Não se escapa de mim, mano. O que o diabo? O que o diabo, mano? Eu estou sem esse mundo. Por favor, não me deixe. Eu perdi a minha família no apocalipse. Vamos, mano. Não se escapa de mim. O cara está vindo. O cara está vindo. O cara está vindo. O cara está vindo. O cara está vindo.